Neste tutorial, nós vamos aprender a manipular objetos dentro do Blender. Segurando o Shift, enquanto clicamos com o botão direito do mouse, podemos selecionar vários objetos. Um conceito importantíssimo é em relação ao objeto ativo. O último objeto selecionado é sempre o objeto ativo, e ele fica com o contorno um pouco mais claro em relação aos outros objetos da seleção. Para tornar um outro objeto da seleção como objeto ativo, basta segurar Shift e clicar no objeto desejado para torná-lo ativo. Pressionando a tecla A, podemos selecionar todos os objetos ao mesmo tempo, ou remover a seleção de todos os objetos se já estiverem selecionados. Pressionando B, entramos no modo Box Selection, e podemos selecionar vários objetos de uma só vez, envolvendo os objetos desejados dentro do box de seleção. Para isso, após pressionar a tecla B, clique e arraste com o botão esquerdo do mouse até envolver os objetos desejados. Para remover objetos da seleção, pressione B e em seguida clique e arraste com o botão do meio do mouse, envolvendo os objetos que deseja retirar. Pressionando a tecla C, entramos no modo Circle Selection, e neste modo podemos selecionar os objetos como se estivéssemos pintando. Após pressionar a tecla C, clique e arraste com o botão esquerdo do mouse como se estivesse pintando a tela, até selecionar os objetos desejados. Para remover a seleção, pinte os objetos com o botão do meio do mouse. E para sair do modo Circle Select, pressione o botão direito do mouse ou a tecla Esc. Podemos configurar a estrutura de suavização dos objetos, clicando nos botões Smooth para suavizar e Flat para endurecer a malha. No menu Display Shading, podemos especificar como a 3D View vai exibir os nossos objetos, bastando setar um dos tipos disponíveis de Shading. Quanto mais simples for o Shading, menos processamento será exigido do computador. Por padrão, o tipo setado é Solid, mas podemos escolher entre os seguintes tipos. Belding Box Os objetos aparecem como cubos transparentes, possuindo as dimensões dos objetos. Wire Frame Os objetos aparecem como uma estrutura desenhada em forma de arame. Solid Textured Os objetos aparecem como sólidos. E por fim, Textured Os objetos aparecem com suas respectivas texturas quando elas estiverem presentes. Textured 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 Textured